Dando continuidade ao nosso projeto da persistência da visão, nesta aula nós vamos ver como montar o circuito, como montar o circuito para você visualizar as letras através da persistência da visão. Nós vamos dar duas opções, uma opção utilizando o Arduino Uno, que a maioria de vocês já deve ter, e uma outra opção utilizando o Arduino Pro Mini, que é um Arduino em tamanho reduzido, ele custa bem mais barato do que o Arduino Uno, e ele é muito leve e muito pequeno, ele mede apenas 3 cm por 2 cm aproximadamente. Então para colocar em cima de uma base que vai ficar sob o motor, é bem interessante que ele seja leve, o Arduino Pro Mini é muito leve. Bom, só para a gente dar uma relembrada, o que é a persistência da visão ou Persistence of Vision? Então a persistência da visão é uma ilusão provocada quando o objeto visto pelo olho humano persiste na retina por uma fração de segundo após a percepção. Então o olho humano, para que ele consiga interpretar, que está enxergando alguma coisa, essa imagem deve ficar na retina por alguns décimos de segundo, alguns milésimos de segundo. E quando você tem uma imagem que é mostrada, depois desaparece, é mostrada, depois desaparece, várias vezes dentro de um segundo, o nosso olho, o nosso cérebro, entende que é como se fosse uma imagem contínua. Então quando você tem várias imagens projetadas mais 16 vezes por segundo, elas ficam associadas na retina sem nenhuma interrupção. Por exemplo, veja essa imagem animada, na verdade aqui nós temos várias imagens na sequência, sendo mostradas várias vezes dentro de um segundo. Então o nosso cérebro, o nosso olho, ele identifica como se fosse uma imagem contínua, como se fosse um cavalo aqui correndo. Mas na verdade é uma sequência de imagens que são repetidas várias vezes dentro de um segundo. Então isso é a persistência da visão. Bom, aqui nós temos alguns casos que nós vamos estar implementando algo semelhante a isso. Então nós temos aqui uma imagem sendo formada na vertical e aqui uma imagem sendo formada na horizontal. Então quando nós vemos nesse número 2 aqui por exemplo, então você tem o LED, ele se acendeu aqui no início da parte superior aqui do número 2, depois aqui no finalzinho ele apagou. E depois para formar o número 1, ele acendeu novamente o LED, ficou um tempinho e já apagou novamente. Depois ele ficou apagado até começar a formar o número 0. Aí ele se acendeu, se apagou, depois para formar o número 5 ele acendeu novamente, demorou um tempo, depois se apagou e assim por diante. E isso daí ele acontece cada vez que ele gira, cada vez que ele dá uma volta, ele forma, ele acende no mesmo local e se apaga no mesmo local. Então como ele está acendendo e apagando várias vezes por segundo no mesmo local, então os nossos olhos, o nosso cérebro, ele acha que é uma imagem única. Então na verdade aqui é um único LED, está nessa parte superior aqui formando esses números, é um único LED que se acende e apaga em algumas posições diferentes. Então é como se tivesse vários LEDs aqui se acendendo em posições diferentes, mas na verdade é o mesmo LED. Então isso ele forma essa linha superior, depois ele forma essa linha aqui um pouco abaixo, depois a próxima linha e assim por diante. Então dando a impressão que nós temos um conjunto de letras, de números formadas aí no ar. Nesse caso aqui a ideia é exatamente a mesma, só que os LEDs estão dispostos na horizontal em relação ao motor. Então aqui o LED acendeu, aqui apagou, aqui acendeu de novo, apagou de novo e assim por diante. Então aqui formando várias letras e os números aqui embaixo. Então ele vai girando, vai passando o mesmo ponto várias vezes dentro de um segundo, então nossa imagem, nosso cérebro acha que é uma imagem contínua. Então é isso que nós vamos estar fazendo. Bom, para vocês terem uma ideia de como que é montado o circuito. Então aqui você vê um conjunto de LEDs dispostos verticalmente, ok? Então se a gente pegar na lateral, você vai ver isso daqui. Então nós temos uma estrutura em formato de L, nós temos uma base aqui na horizontal e essa parte aqui na vertical onde estão fixados os LEDs. Então esses oito LEDs aqui são esses oito LEDs que estão aqui, ok? Aqui nós temos um conjunto de fios que estão conectados aqui no Arduino Pro Mini. Então é um Arduino bem pequeno, ocupando pouco espaço. Então essa base está fixada no motor e esse motor gira formando uma imagem. Então assim que os LEDs começam a se acender e apagar, eles vão formando uma imagem. Aqui uma outra estrutura um pouquinho mais simples de madeira com cinco LEDs expostos também verticalmente, ok? Bom, então isso daí seria uma forma de você estar montando esse sistema de persistência da visão. Bom, como nós dissemos anteriormente, nós vamos mostrar como se monta dois circuitos. Um utilizando o Arduino Uno e o outro utilizando o Arduino Pro Mini. Então com o Arduino Uno, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do Arduino Uno, cinco LEDs. Você escolhe qual LED você quer utilizar, qual cor de LED você quer utilizar. Pode ser o LED vermelho, o LED amarelo, o LED verde, o LED azul, o LED branco, tá ok? Nós temos conseguido bons resultados com o LED vermelho. Você vai precisar para cada LED um resistor de 220 ohms. Então você vai precisar de cinco resistores de 220 ohms. Você vai precisar de um LDR e um resistor de 10K, 10.000 ohms, que será ligado ao LDR. Esse LDR vai ser utilizado para que o sistema identifique quando começa uma nova volta. Para quê? Para que os LEDs se acendam sempre na mesma posição. Para que você tenha aquela impressão que você está visualizando aquelas letras. Porque se ele acender cada hora em uma posição diferente, ele não vai formar as letras. Então ele tem que acender sempre na mesma posição. Então para isso nós vamos usar um LDR e o resistor de 10 ohms. E nós vamos precisar fixar um LED em um determinado local para que o LDR perceba que ele está passando em um determinado local. Alguns sistemas, ao invés de utilizar o LDR, o pessoal utiliza um sensor magnético. Então a pessoa deixa um ímã fixo em um determinado ponto. E o sensor magnético percebe que passou naquele local quando ele passa sobre os ímãs. Bom, nós vamos precisar também dos fios para se fazer as conexões. E uma bateria. Você pode usar aquelas baterias comuns de 9 volts, aquela bateria quadrada que você encontra em qualquer lugar. Qualquer supermercado, mercearia você encontra. Ou utilizar uma bateria, por exemplo, de 12 volts, de 7 volts. Às vezes utilizada em aeromodelo. O importante é que essa bateria seja leve. Para que o sistema não fique muito pesado. Ok? Bom, a montagem do circuito seria isso daqui. Então aqui nós temos um exemplo utilizando uma protoboard. Então nós temos aqui os 5 LEDs, os 5 resistores, cada um de 220 ohms. Aqui o LDR e o resistor de 10K. Para cada LED, nós vamos precisar de um resistor. Então observem que o resistor está ligado aqui no GND do Arduino. Cada resistor está ligado no GND do Arduino. Cada um deles. E o outro terminal do resistor será ligado, cada resistor vai estar ligado em um catodo de um LED. Então aqui nós temos o resistor ligado no catodo do primeiro LED, aqui no segundo LED, terceiro, quarto e quinto LED. O anodo dos LEDs, eles serão ligados nas portas digitais do Arduino. Então no caso aqui nós estamos ligando nas portas 2, 3, 4, 5 e 6 do Arduino. Então nós estamos utilizando 5 LEDs ligados em 5 portas digitais. Tá ok? Então esse LED está ligado na porta número 6. Esse LED na porta número 5. Esse LED na porta número 4. Esse na porta número 3. E esse daqui na porta número 2. Tá ok? Bom, no caso do LDR, então observe que um terminal está ligado no GND do Arduino. E o outro terminal está ligado em série com o resistor de 10K. E o resistor de 10K está ligado nos 5 volts do Arduino. Tá ok? Não esqueça de colocar esse resistor de 10K, senão você corre o risco de estar queimando o Arduino. E esta conexão entre o LDR e o resistor, nós vamos colocar um fio que vai ser ligado aqui em uma porta analógica do Arduino. No caso aqui está ligado na porta A5, na porta analógica A5. Tá ok? Isso daqui utilizando uma protoboard. Bom, quando nós vamos montar o nosso circuito, o nosso sistema, Nós não vamos colocar uma protoboard. Senão a protoboard vai dar muito peso ao nosso sistema. Então nós vamos fazer as conexões diretamente. Então sem a protoboard ficaria mais ou menos isso daqui. As conexões são exatamente as mesmas, só que nós estamos sem a protoboard. Então nós vamos ter um fio GND ligando aqui no LDR, a saída do LDR ligando no resistor de 10K e esse resistor de 10K ligando nos 5 volts do Arduino. Entre essa conexão do LDR com o resistor de 10K, nós vamos ligar um fio na porta analógica aqui no caso número 5. O outro GND do Arduino nós estamos ligando em cada resistor de 220 ohms e cada um desses resistores está ligado em um catodo de um dos LEDs. E o anodo de cada LED vai estar ligado em uma porta digital aqui do Arduino. Então o primeiro LED está ligado na porta número 6, depois 5, 4, 3 e 2. Então os LEDs estão ligados nas portas 2, 3, 4, 5 e 6. Então isso daqui, utilizando o Arduino Uno. O Arduino Uno é um pouco grande. Então se for um sistema menor, com menos peso é melhor. Dá para montar com o Arduino Uno? Sim, é possível. Já fiz esse tipo de sistema utilizando o Arduino Uno. Mas se você utilizar um Arduino menor, seria melhor. Então aqui vamos dar uma opção de utilizar o Arduino Pro Mini. Que é um Arduino que mede apenas 3,3 cm por 1,8 cm de largura. Então ele é muito pequeno e muito leve. Bom, o que você vai precisar nesse caso? Na verdade nós vamos precisar das mesmas coisas, só que nós vamos substituir o Arduino Uno pelo Arduino Pro Mini. E nós vamos precisar de um regulador de tensão. Um regulador de tensão de 5 volts. Então nós vamos precisar de um regulador ULM7805. Esse regulador de tensão você encontra em qualquer loja de eletrônica. Você encontra esse regulador de tensão. Ele é do tamanho de um transistor. A cápsula dele é muito parecida com um transistor. Então ele tem um peso também semelhante a um transistor. Bom, além disso nós vamos precisar dos 5 LEDs. Os 5 resistores de 220 ohms. O LDR. E um resistor de 10K. E os fios e a bateria de 9 volts. Por que nós vamos precisar desse LM7805, o regulador de tensão? Porque o Arduino Pro Mini só aceita entrada de 5 volts. Eu não posso ligar 9 volts, eu não posso ligar 12 volts nele. Senão a gente pode estar queimando. Então nós vamos ligar o regulador de tensão. Bom, para quem não conhece o Arduino Pro Mini, então esse daqui seria a cara dele. Do Arduino Pro Mini. Com essas conexões aqui. Então observe que todas as conexões que nós temos no Arduino Uno, nós temos aqui no Arduino Pro Mini. Só não temos aquela entrada USB. Então aqui nós temos as entradas digitais. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui embaixo 10, 11, 12, 13. E nós temos aqui algumas portas analógicas. A porta analógica A0, A1, A2 e A3. Então essas são as conexões que nós temos no Arduino Pro Mini. Nós temos uma versão dele com uma placa azul e nós temos uma versão dele com uma placa preta. Bom, o Arduino Pro Mini, isso daí que pode ser um problema para algumas pessoas, ele não vem com os pinos já soldados. Então os pinos aqui vêm soltos e aí cabe a você estar fazendo a soldagem dos pinos na placa. Isso daqui exige um pouco de experiência. Que se você não tiver uma certa experiência, você pode deixar escorrer estanho e deixar em curto duas portas. E isso daí pode ser um problema. Você pode inclusive queimar o Arduino. Tá ok? Bom, isso daqui é o Arduino Pro Mini. Isso daqui é o Arduino Pro Mini com o adaptador. Para que esse adaptador? O Arduino Pro Mini, observe que ele não tem uma entrada USB. Então eu não consigo conectar ele diretamente na USB do computador, da maneira que nós fazemos com o Arduino Uno. Então para isso, você pode utilizar um adaptador, para você ligar no computador e ligar no Arduino Pro Mini. Ou utilizar um Arduino Uno como o adaptador. Depois nas próximas aulas nós vamos ver como se faz isso. Aqui uma imagem já com a soldagem dos conectores no Arduino Pro Mini. Uma outra opção, ao invés de utilizar o Arduino Pro Mini, seria utilizar o Arduino Nano. O Arduino Nano tem quase as mesmas dimensões do Arduino Pro Mini. Ele é um pouquinho maior, em torno de 1 cm maior. Enquanto o Arduino Pro Mini mede 3,3 cm, ou 33 mm, o Arduino Nano mede 45 mm, ou 4,5 cm. A largura é exatamente a mesma. O Arduino Nano e o Arduino Pro Mini tem a mesma largura. A diferença de preço dos dois, não é muito grande. Um custa R$14,00, o Arduino Pro Mini, e o Arduino Nano custa R$23,00. O Arduino Pro Mini, você pode comprar com um adaptador, como essa imagem aqui, ele vai custar na faixa de R$35,00. E o Arduino Nano, se ele vier com o cabo USB, ele custa R$35,00. Só ele é R$23,00. Então dá uma diferença de aproximadamente R$10,00. A grande vantagem dele é que ele já tem um adaptador USB. Então você pode pegar um cabo semelhante àqueles cabos de celular, para carregar celular, e você liga no Arduino Pro Mini. Então você não precisa de um adaptador, apenas o cabo. Essa é a vantagem do Arduino Nano. Mas se você for fazer vários circuitos, vários projetos, compensa o Arduino Pro Mini, porque você gasta R$14,00. O adaptador você vai comprar uma única vez, depois você não precisa mais usar ele. Bom, como que ficaria o circuito utilizando o Arduino Pro Mini? Esse circuito que nós vamos mostrar, é utilizando o Arduino Pro Mini, não é o Arduino Nano. Presta atenção na hora de fazer a conexão. Antes, vamos fazer uma pequena comparação entre o Arduino Uno, o Nano e o Pro Mini. Então o Arduino Uno é esse daqui, que você já conhece. Esse é o Arduino Nano, que tem a conexão USB. E esse é o Arduino Pro Mini, que não tem a conexão USB. Então observe que o Arduino Nano, ele é um centímetro maior do que o Arduino Pro Mini. Só que a vantagem dele, do Arduino Nano, é que ele tem a conexão USB, e o Arduino Pro Mini não tem. Você vai precisar de um adaptador, ou ligar o Arduino Pro Mini no Arduino Uno. Depois nós vamos ver como que se faz isso. Bom, então como eu disse, a conexão dele. A parte das conexões do LED e do LDR é exatamente o mesmo. Bom, vamos ver o seguinte. Eu vou precisar do regulador, então esse daqui seria o LM7805, que é o regulador de tensão, que ele vai regular essa entrada de 9V para 5V. Aqui na entrada você pode ligar tanto 9V, 12V, 13V, não tem problema. E sempre a saída será de 5V. Então observe que essa bateria está sendo ligada aqui no terminal do meio, do 7805. Então é a entrada negativa, o GND. E o positivo nós vamos entrar no terminal da esquerda. Está ok? Colocando o 7805 de frente para você, então seria o terminal da esquerda. Como saída, nós vamos usar o terminal do meio, vai ser o GND. E o terminal da direita vai ser a conexão de 5V. Então ele vai gerar a saída de 5V. Então a entrada de 9V, 12V e a saída aqui sempre de 5V. Bom, aí nós vamos ligar no Arduino Pro Mini. Então esse segundo terminal é o GND, que será conectado aqui no GND, dessa barrinha aqui que está conectada na saída do 7805. E a quarta saída aqui, que é o VCC, que é 5V, que vai estar ligado no 5V aqui do 7805. Vamos retornar aqui na imagem do 7805, do Arduino Pro Mini, para você perceber melhor as conexões. Então observe aqui, você tem as conexões de baixo, então você tem aqui a segunda conexão, o GND, e a quarta conexão, o VCC, que seria a entrada de 5V. Ainda nessa parte de baixo nós temos algumas entradas analógicas, a 0, a 1, a 2 e a 3, e as portas digitais 10, 11, 12 e 13. Na parte de cima nós temos um GND e as entradas digitais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui nós temos também o Reset, o RX e TX, e nessa parte da frente nós temos o GND, VCC, RX e TX. Essa parte da frente, que normalmente nós vamos estar ligando ou no Arduino Uno, ou no adaptador para a porta USB. O que seria essa parte da frente aqui? Logicamente a gente tem que soldar os conectores. Bom, vamos voltar para o nosso circuito. Está aqui o nosso circuito. Então aqui nós já temos a conexão do Arduino Pro Mini com o 7805, o regulador de tensão. Então ele já está alimentado. Bom, verificando aqui o LDR, o sensor de luminosidade. Então um terminal do LDR está ligado no GND, o GND está indo lá no Pro Mini, está indo aqui no 7805. E o outro terminal está ligado em série com o resistor de 10K. A saída do resistor de 10K está ligada nos 5V, que está ligado também no Arduino Pro Mini, que está ligado aqui no regulador de tensão. E essa conexão entre o LDR e o resistor, nós vamos conectar um fio que será ligado em uma entrada analógica aqui do Arduino Pro Mini. Então aqui eu acho que é a entrada A3 ou A2, se não me engano. Bom, quanto aos LEDs, então os resistores estão ligados todos eles no GND. Todos os resistores estão ligados no GND. E os resistores estão ligados no catodo de cada um dos LEDs. Então cada resistor está ligado em um catodo do LED. E os anodos dos LEDs estão ligados nas portas digitais do Arduino Pro Mini. Então esse LED aqui está ligado na porta número 6. O outro LED aqui em amarelo está ligado na porta número 5. O outro LED aqui em verde está na porta número 4. Esse laranja está na porta número 3. E esse lilás está ligado na porta número 2. Bom, novamente aqui nós fizemos utilizando a protoboard para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas o nosso circuito, para não ficar pesado, nós não vamos utilizar a protoboard. Nós vamos conectar diretamente os LEDs, os reguladores diretamente do Arduino Pro Mini. Então como que ficaria? Ele ficaria dessa forma. Então observe que nós temos a bateria soldada aqui no regulador de tensão do 7805. Então nós temos o negativo no terminal do meio, o positivo no terminal da esquerda. E a saída do 7805, o terminal da direita vai no VCC do Arduino Pro Mini. E o negativo, o GND, vai no GND do Arduino Pro Mini. E o restante das conexões é igual àquela que nós mostramos anteriormente. Mas agora nós não estamos utilizando a protoboard. Nós estamos ligando diretamente, soldando diretamente nos terminais. Tá ok? Bom, então para quem já tem algum conhecimento de como está montando circuitos, quem já trabalhou com soldagem, etc. Então você já pode estar montando o circuito ou para utilizar com o Arduino Pro Mini ou utilizar com o Arduino Uno. Quem não tem experiência ainda, no próximo vídeo nós vamos fazer a montagem junto com vocês mostrando como se faz as conexões. Mais uma dica, aqui nesses fios, nessas conexões dos LEDs com o Arduino ou mesmo do Arduino com o 7805, nós não aconselhamos você soldar diretamente. Você até pode soldar diretamente. Só que quando você soldar diretamente, você vai, vamos dizer, inutilizar o Arduino Pro Mini para outras aplicações. Você só vai servir para essa aplicação. Então no caso, eu vou soldar os pinos, os pinos machos no Arduino Pro Mini e vou utilizar os pinos, os terminais fêmeas, para conectar aos LEDs, para conectar aos outros terminais aqui. Tá ok? Bom, então até a próxima aula. Tchau! Tchau!